Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre operadores lógicos. A gente viu no vídeo anterior como é que a gente faz para poder guiar o nosso programa utilizando condições, que são as if-else statements, e a gente fez um exemplo bem básico, utilizando idade. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, a gente vai utilizar a temperatura. Vamos verificar aqui, qual é a temperatura nesse momento? Bom, se a temperatura estiver dentro de uma faixa, determinada faixa, a gente vai botar uma mensagem. Se estiver dentro de outra faixa de valores, a gente vai colocar outra mensagem. E para a gente fazer essa faixa de valor para um e para outro, a gente utiliza os operadores lógicos, que são AND, OR e NOT. Reparem que o NOT é NOT mesmo, ele não é aquela exclamação que a gente usa no JavaScript, que a gente nega alguma coisa. Apesar de, aqui no Python, a gente utilizar essa exclamação para dizer se algo é diferente de outro algo. Então, se A é diferente de B, por exemplo, a gente utiliza aqui no Python. Mas, para poder a gente verificar se algo é não verdadeiro, a gente utiliza o NOT. Eu vou mostrar para vocês. Antes disso, eu quero dar uma olhada com vocês aqui no site do W3Schools, que é onde eu pego as minhas referências. Aqui a gente tem o Python e Fels, depois, se vocês quiserem ver, eu recomendo demais esse site aqui. Eles não me pagam nada por isso, mas eu recomendo muito porque é um site que eu utilizo para poder fazer toda a minha referência. A maior parte das referências que eu faço dos meus cursos aqui são aqui do site MDN, ok? Perdão, do MDN WebDocs também, mas aqui do W3Schools, que é mais simples. O MDN WebDocs também é um site muito legal. Bom, aqui a gente tem as sequências aqui, os tipos de condições que a gente pode utilizar. Então, para igual, a gente utiliza dois iguais, como a gente já viu. E o NOT equal, quando não é igual, é diferente, a gente utiliza a exclamação igual. E aqui tem os outros, né? Menor que, menor ou igual a que alguma coisa, maior que alguma coisa e maior ou igual. Então, isso daqui a gente já usou no vídeo anterior, a gente trabalhou com isso, a gente só não tinha usado NOT equals, tá? Vamos, então, para o nosso código. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma condição que vai verificar se a temperatura é maior ou igual a 30 E se ela for menor ou igual a 45, quer dizer que vai estar muito quente. Eu vou colocar assim, ó, maior ou igual a 30 E esse AND aqui, ele conecta uma sentença com a outra sentença. E as duas precisam ser verdadeiras para poder a gente entrar dentro da indentação do que está ali dentro. Do que está escrito ali, do que está... para executar o código que está dentro do IF. Então, se não for verdadeira essa expressão, essas duas expressões aqui, a primeira e a segunda, a gente não executa o código que vai estar aqui. O código é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, print e vou colocar uma mensagem. Está quente, está bem quente, na verdade, né? 30 e 45 hoje. E aí eu vou colocar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Saia somente se for necessário. É, saia somente se for necessário. Beleza, né? Ok, se a pessoa verificou e ficou entre 30 e 45, está muito quente, ela não vai sair. Mas agora, se ela digitar, por exemplo, 29, a gente não vai pegar valor nenhum. A gente precisa cobrir todas as situações possíveis. Então, para a gente cobrir, vamos continuar escrevendo o nosso código. Vamos lá, então. A próxima condição a gente vai utilizar é LIF, né? Lembra que a gente viu no vídeo anterior que a gente não utiliza ELSIF como em outras linguagens de programação. Vamos lá. Temperatura maior ou igual a 16 e temperatura menor do que 30. Por que menor do que 30? Se eu colocasse, vou colocar aqui os dois pontinhos, vou colocar até os dois printf aqui, vou explicar para vocês. Beleza. Ok, não está bem quente a temperatura, vou colocar aqui assim, temperatura está boa, né? Está boa hoje. Está hoje. E vou colocar aqui, podemos sair. Podemos sair. Beleza. Agora, vou explicar para vocês por que eu não coloquei menor ou igual. Porque aqui em cima, eu já estou contemplando isso, o igual. Então, se eu colocar menor ou igual aqui, vai ficar redundante. Vai ficar redundante. Então, o que eu faço? Eu coloco menor. Ou seja, então, se for 29,9 de temperatura, ele vai pegar. Ele só não vai pegar o 30, porque ele tem que pegar qualquer coisa abaixo de 30. Redondo. 30 é redondinho. Beleza? Porque o 30 é redondinho, a expressão de cima já está pegando. Já está contemplando. Já o de baixo aqui, a primeira expressão, eu coloquei aqui maior ou igual a 16. Quer dizer que eu estou contemplando a partir de 16, redondo. 16,0 de temperatura até o 29,9999. Ok? Então, só para poder deixar mais claro para vocês. Próxima condição vai ser o seguinte. Eu tenho que pegar agora os números mais baixos, as temperaturas ainda mais baixas. Então, vou colocar aqui. Vou copiar esse carinha aqui. E já vai aproveitar ele. A gente só vai mudar aqui. Temperatura maior ou igual a zero. Já está uma temperatura bem fria. A gente vai colocar aqui 16. E lembra que é menor do que 16 também, porque a gente já contemplou aqui em cima. Lembra? A gente está fazendo de cima para baixo. Temperatura começou lá em 45, depois foi para 30, 16. Agora, entre 0 e 16, agora o negócio está bem frio. Então, a gente vai colocar aqui. Está frio. Frio hoje. E colocar essa aqui. Essa mesma frase aqui. Só sai se for necessário. Dá muito frio. Melhor não sair. E, por fim, aí a gente vai utilizar o nosso OR. Vou colocar aqui. Elif. Se temperatura... Vou até copiar o de cima aqui para a gente reaproveitar. A gente ganha os tempos no nosso vídeo. Se temperatura for menor do que zero... Olha só agora. OR. OU. Esse OR é OU. Do inglês, OU. OU temperatura for maior do que 45. Deixa eu ver aqui. 45. Então, se for menor do que zero ou maior do que 45, ou seja, ou muito quente ou muito frio, a gente vai colocar aqui uma mensagem. Insano, né? Insano, porque está muito frio. E seguinte, não saia de casa. Não saia. Saia de casa, porque você vai pegar um frio terrível. Beleza? Então, a gente cobriu praticamente tudo aqui nessa sequência aqui toda. Então, em qualquer valor que a gente colocar aqui, a gente vai conseguir pegar. Ficou faltando só o NOT. Mas o NOT eu vou fazer depois que a gente executar a primeira vez. Vou executar aqui. Beleza. Vou verificar agora qual a temperatura. Vou colocar aqui. 45. Está bem quente. Saia somente se for necessário. Vou executar de novo. Vamos ver agora. Zero. Zero. Está frio. Não quer dizer que ainda está super frio, como a gente falou. Insano, né? Só sai se for necessário. Beleza. Vamos ver agora essa nossa condição aqui do 16. Então, vou botar aqui. 20. Está 20 graus. Está 20 graus. Vamos ver agora. A temperatura está boa. Podemos sair. Agora, por fim, vamos colocar uma temperatura negativa aqui. Menos 20 graus. Olha o que vai aparecer. Olha o que vai aparecer. Insano. Não saia de casa. Ou seja, ele pegou o nosso aqui de baixo e disse para a gente. Está insano. Não é para sair de casa. Pessoal, um detalhe aqui muito importante. É preciso que vocês fiquem ligados nisso daqui. O end, o operador end, ele sempre verifica todas as condições. Todas elas precisam ser verdadeiras. Então, a primeira condição é verdadeira e a segunda também. As duas precisam ser verdadeiras. Isso é muito importante. Ok? Aqui, por exemplo, o or é diferente. O or, ele só vai pegar se pelo menos uma das sentenças. Se eu tivesse 30 sentenças aqui, 29 delas estivessem falsas. Mas, pelo menos uma delas fosse verdadeira, eu ia entrar aqui e executar esse código aqui embaixo. Beleza? Então, é importante ver que a diferença entre o end e o or é uma diferença bem grande. A primeira, o end, ele executa somente se todas as sentenças forem verdadeiras. Se eu tivesse 30, as 30 precisam ser verdadeiras. Se tiver uma falsa, quebrou. Quebra tudo e não passa. Beleza? Agora, o or, não. O or, ele verifica todas as sentenças. Mas, se nenhuma delas estiver, mas pelo menos uma sentença estiver verdadeira, ele passa. Beleza? Ao contrário, né? Pelo menos uma tem que estar. E aqui, não. Aqui é... Tolerança zero. No end, ele precisa ter todas as sentenças verdadeiras. Beleza? Isso é um ponto importante. Que precisa ter atenção aí quando vocês estiverem estudando. Agora, o notch, ele vai funcionar da seguinte forma. Até fazer um exemplo diferente. Eu vou pegar aqui. Vou comentar tudo aqui. E vou verificar o seguinte. Tá? If temperatura por maior do que 10, eu vou printar. Print. A temperatura está frio. Vou botar assim. Está frio. Maior do que 10. Está frio. Mas, a gente não sabe quanto frio. Então, vou botar assim. And. A temperatura menor do que 20. Beleza? Está frio. Está fresco. Não sei. Tá? Ok. Mas, aí, se eu colocar o notch aqui, ó. Se eu colocar o notch, ele vai fazer o contrário, tá? Se estiver entre esses dois aqui, ele não vai pegar. Ele só vai pegar se estiver acima. Se não estiver dentro desse range aqui, ó. Entre 10. Vou botar assim. Maior ou igual a 10. E menor ou igual a 20. Menor ou igual a 20. Se não estiver nesse range aqui, aí ele diz que vai estar frio. Vai estar zoado, não vai? Vamos ver aqui, ó. Ó. Vou rodar de novo. Se eu colocar aqui, ó. 10 agora. Ó. Ele não executou nada. Ele não executou nada. Agora, eu vou rodar de novo. Se eu colocar aqui 30. Vou botar logo 100 graus aqui. Vamos botar 100 graus aqui, ó. Ele vai dizer para mim que está frio. Por quê? Porque o notch, ele diz justamente o contrário. Ele diz para mim, olha. É se não estiver certo. Se isso aqui não for verdade, tá? Por quê? Lembrem, gente. E essas nossas expressõezinhas, essas nossas condições, elas sempre validam para true ou para false. Então, o notch, ele sempre vai verificar se algo não é verdadeiro. It's not true, tá? It's not true. Ele vai verificar o seguinte. Somente se isso aqui der false, aí sim você entra aqui e executa. O notch, ele é um verificador de falso. Então, tudo que der falso, o notch vai pegar. Se desse verdadeiro, aí ele não pegava. Foi o caso ali. A gente colocou o 10, deu verdadeiro, ele não pegou. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. If temperatura existir, se ela existir, o valor temperatura, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que existir valida para true. quando ele verifica. Se existir, a gente vai dizer o seguinte. O termômetro está funcionando, né? O termômetro está funcionando. Beleza, o termômetro está funcionando. Tá? E a gente vai dizer que está funcionando. Beleza, está ok. Vou executar aqui. Vou botar qualquer número aqui. Tá? O termômetro está funcionando. Tem valor ali. Se eu dizer aqui, por exemplo, que temperatura é none. É um valor none, que é um valor aqui que diz que não tem nada. Se eu executar agora novamente, a nossa temperatura, colocar aqui, ela não vai executar. Não vai executar por quê? Não vai entrar aqui. Por quê? Isso daqui validou para false. A nossa estrutura aqui, o if, ele sempre verifica se esse valor é true ou é false. E eu vou falar para vocês no próximo vídeo de valores truth e valores false, para poder a gente entender melhor o que é isso, tá? Eu quero que vocês entendam bem sobre esses valores truth e false. Quem é de JavaScript já sabe como é que funciona. Mas quem não é de JavaScript não vai entender muito bem. Quem não é de outras linguagens também, que já trabalha com programação, não vai entender muito bem. Por isso, eu vou fazer um vídeo só para isso. Então, eu vou ver aqui um outro valor que é false também. Vou botar aqui, ó, false. O valor false também. Ele não vai executar essa linha aqui, tá vendo? Executando de novo, vou botar aqui qualquer valor, tá? Porque eu estou reatribuindo, tá, gente? Aqui eu estou pegando o valor, mas aqui eu estou reatribuindo a temperatura, tá? Então, qualquer valor que eu colocar aqui, ó, ele não vai executar, porque ele vai chegar aqui, ele vai ver que essa variável temperatura tem um valor false aqui, é um booleano falso. E lembrando, isso daqui, ele verifica se é true ou false. Então, outro valor false também, zero, tá? Se eu verificar se zero, ele também não vai entrar ali, tá? Eu vou rodar novamente, ó. É um outro valor false. Colocar aqui qualquer coisa, tá? Ele vai chegar nessa linha aqui e vai reatribuir com zero, ó, e não vai entrar. Como é que a gente pega agora os valores false? Aí sim a gente utiliza o not, tá? Porque agora a gente pega qualquer valor que não for verdadeiro. Então, eu vou pegar aqui o próprio zero mesmo, ó, próprio zero. Vou digitar qualquer coisa aqui, beleza, ó. Dei enter, aí ele pegou. Por quê? Se não for verdadeiro, ou seja, se temperatura, quando eu pegar e verificar se ele é um valor truth ou false, e ele não for false, ele não for truth, mas ele for um valor false, aí eu pego ele e vou executar o que está dentro. Então, o not, ele sempre pega o inverso. Então, sim, se eu quero pegar uma expressão falsa e se essa expressão for falsa, eu quero executar o que está dentro do meu if. Quando eu quero fazer isso, eu utilizo o not, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um pouquinho complicado, tá? Quem está pegando de primeiro, assim, é mais difícil de entender. Vou trazer esse vídeo agora falando sobre os truth e false. Vou só falar sobre isso, explicar rapidinho. E aí eu espero que fique mais claro para vocês entenderem, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo.